Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Quem fala é o Arthur Delguercio Neto, tabelião e coordenador do blog do DG. E hoje estamos aqui para mais um conteúdo no nosso canal do YouTube. Esse conteúdo da série Cartório é mais fácil, uns vídeos com um pouco mais de tempo, mas que visam explicar para você de uma maneira adequada, de uma maneira mais minuciosa atos praticados pelas serventias extrajudiciais. Nós abrimos essa série com um inventário extrajudicial. Se você não assistiu o vídeo, assista. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse nosso vídeo para você começar a se inteirar um pouco mais da série Cartório é mais fácil. E antes de começar o nosso conteúdo, conteúdo programado para hoje, eu quero te convidar a se inscrever no canal do YouTube do blog do DG e ativar as notificações de novos vídeos. Basta apertar o botão inscrever-se, que está logo aqui abaixo desse vídeo, e tem um sininho também em algum lugar aí pertinho. Você vai lá, aperta, está tudo certo. Você vai ter condições de receber sempre os alertas de novos vídeos. Pessoal, o tema que eu escolhi para a gente falar hoje é o protesto, e vamos falar um pouco das características do protesto. Então, o protesto, para vocês terem em mente a lei que vocês precisam entender muito para estudar, essa lei é a Lei 9492, de 1997, a famosa e conhecida Lei dos Protestos. Claro que por todo o Brasil existem códigos de normas, e esses códigos de normas disciplinam de maneira detalhada a figura do protesto extrajudicial ou protesto notarial, como alguns preferem. Eu quero também convidá-los a ler o artigo 1º da Lei 9492. O artigo 1º, ele contém um conceito muito adequado de protesto. É um conceito legal que afirma, não sei se as palavras exatas são essas, mas é algo nessa linha, que o protesto é um ato formal e solene, por intermédio do qual se prova a inadimplência de uma dívida oriunda em títulos de crédito e ou outros documentos de dívida. E esse artigo 1º tem um parágrafo único, afirmando que as certidões de dívida ativa podem ser objeto de protesto. Bom, o artigo 1º da Lei 9492, ele nos traz três informações muito importantes a respeito do protesto. A primeira delas é que o protesto é uma prova de inadimplência, uma publicidade de algo que não foi pago. Então, protestar não é cobrar. Por que o protesto é confundido com cobrança? Porque muitas pessoas, ao não pagarem uma dívida encaminhada a protesto, elas têm o seu nome protestado. E além do nome protestado, o nome dessa pessoa passa a constar também das entidades negativadoras de crédito, o Serasa e a Boa Vista, que adquirem as informações dos cartórios de protesto. Por isso, com um único ato só, que é o protesto, ele tem, a pessoa, o credor, tem uma tríplice negativação do devedor em caso de não pagamento. Então, esse abalo ao crédito do devedor acaba gerando uma confusão aí na população que pensa estar diante de uma cobrança. Mas, na verdade, protestar não é cobrar. Protestar é dar prova à inadimplência. Qual que é inadimplência, Arthur? Qualquer tipo de inadimplência pode ser objeto de protesto? A resposta é que não. Por quê? Porque essa inadimplência tem que ter origem em títulos de crédito, cheque, promissória, letra de câmbio, duplicata ou outro documento de dívida. O que são os documentos de dívida em boa parte do Brasil? Todos aqueles títulos executivos judiciais e extrajudiciais previstos no CPC, decisões judiciais, contrato de aluguel, encargos condominais, dentre outros, além de títulos e, além de documentos, perdão, dotados dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Chego à conclusão, portanto, que não há tipicidade para o protesto. O protesto pode ser utilizado para todo e qualquer documento que seja dotado aí de certeza, liquidez e exigibilidade. Bacana? Terceira informação importante. Então, já vimos a primeira, que é a informação de que o protesto não é cobrança, é publicidade, é confundido com cobrança pelo abalo ao crédito, a pessoa tenta obter crédito e não consegue em decorrência do não pagamento. Segunda característica, essa dívida tem que ter origem em títulos de crédito e barra ou outros documentos de dívida. Terceira, as CDAs podem ser objeto de protesto. Isso, na verdade, das CDAs hoje é um assunto bem tranquilo e pacífico. O poder público pode recuperar créditos por intermédio do protesto, mas quando não existia esse parágrafo único no artigo 1º da Lei 9492, discutia-se a impossibilidade do protesto por ausência de previsão legal. Mas isso não é verdade, porque o protesto de CDA sempre foi possível a longa data, porque a CDA é um título executivo extrajudicial. Legal? Então, essa inserção do parágrafo único, que foi julgado constitucional, a lei que inseriu o parágrafo único foi julgada constitucional pelo STF, ajudou somente a colocar uma padical nessa discussão. Não se discute mais se o protesto é possível ou não por ausência de previsão legal. Então, vimos aqui um conceito de protesto, um conceito rápido, conceito legal do artigo 1º da Lei 9492, extraímos algumas ideias importantes, três, e eu quero falar de três características bem potentes, bem importantes do protesto. A primeira, gratuidade para o credor. A gratuidade para o credor prevista no provimento 86 do CNJ para todo o Brasil. Então, hoje, o protesto é um ato gratuito para o credor em decorrência do provimento 86 do CNJ em todo o Brasil. Olha que legal. Até o provimento 86, muitos estados já tinham a gratuidade, mas hoje essa gratuidade existe em sede em nível nacional. E isso é muito bom para o credor e também para os cartórios de protesto. Por quê? Porque, com isso, há um volume maior de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Isso é algo muito bacana, muito importante para os cartórios. O pessoal fala, pô, mas eu vou trabalhar de graça? Não vai. O movimento, o aumento de movimento é muito bom e, por isso, esses títulos em tese que não têm pagamento, eles se pagam pelo volume. Porque, é uma verdade, se há um título encaminhado a protesto e ele não é pago, essas despesas acabam entrando nas despesas do cartório. Porque você tem lá um valor com intimação, com impressão e tudo mais, e se o devedor não paga, no momento oportuno, essa despesa, esses valores despendidos com aquele protesto pontual entram para a conta do cartório. Mas, o volume de títulos que a gratuidade traz é muito grande. Você democratiza o acesso ao protesto. Eu gosto muito da gratuidade. Segunda característica potente do protesto, prazo, três dias úteis, o famoso trido legal, que pode se estender para um pouquinho mais de tempo, mas a Lei 9492 prevê um prazo para pagamento de três dias úteis. Olha que legal, em três dias úteis você tem a informação. Se há o pagamento, que beleza, é o que a gente quer, todo mundo quer que haja pagamento, credor, cartório, o devedor talvez nem tanto, né? Mas a maioria dos envolvidos quer o pagamento. Agora, se não houver o pagamento em três dias, o crédito do devedor está abalado e ele provavelmente, num prazo curto, terá que procurar o credor para negociar o pagamento dessa dívida. Então, temos aí uma primeira característica gratuidade para o credor. Segunda, a rapidez. E uma terceira característica muito legal, que eu gosto. Eu não vou tratar o abalo ao crédito como uma característica. A gente já falou dele aqui numa parte mais de, enfim, de uma consequência do protesto, mas ele até pode ser uma característica. Mas os tabelhões de protesto atuam fortemente no fenômeno da desjudicialização. Por quê? Porque cada título pago é uma execução, um processo a menos. Então, os cartórios de protesto colaboram no procedimento de desjudicialização, deixar que o poder judiciário tome conta daquilo que ele tem que tomar conta, onde haja brigo, onde haja litígio. Legal, pessoal? Então, essa figura dos tabeliães, o plural de tabelião é tabeliães e não tabeliões, hein? Por favor, não se esqueçam disso nunca. Mas participar desse pilar, desse fenômeno da desjudicialização é muito bom. Então, guardem desse nosso vídeo, o cartório é mais fácil. Se você precisa recuperar crédito, protesto. Ele é gratuito para o credor, ele é rápido, ele é seguro, ele é eficaz em decorrência do prazo curto, segurança mil, porque o tabelião de protesto participa, um profissional do direito dotado de fé pública. E esse protesto é uma publicidade que se dá a uma dívida oriunda em título de crédito e barra ou outros documentos de dívida. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se você gostou, se você gostou, eu vou te pedir um favorzão, um grande favor, que você compartilhe esse vídeo e que você curta também aqui no YouTube para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e propague para outras pessoas. Cada vez que você curte, eu deixo um comentário aqui, você me ajuda muito, compartilhe aí com uma pessoa que você conhece. E também, deixa aqui nos comentários, logo abaixo do vídeo, temas para que a gente possa fazer mais vídeos dessa série no Cartório é Mais Fácil. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.